Representantes da Soarte, Sociedade dos Artistas de Teresópolis, foram recebidos pelo Governo Municipal nesta quarta na Prefeitura. Em pauta, o lançamento de projetos de incentivo aos trabalhos dos artistas do município. Duas iniciativas em especial foram colocadas. A criação da Galeria Samimatar na Prefeitura e a exposição de quadros dos artistas de Teresópolis no hall dos novos empreendimentos imobiliários da cidade. Dois projetos importantes que nós estamos lançando agora. Um é a galeria que vai ser retomada, a galeria aqui no segundo piso, no primeiro piso da Prefeitura, que vai ser, a partir de agora, administrada pela Soarte. O outro projeto, que é um projeto em que todos os novos empreendimentos imobiliários terão obrigatoriedade de ter no hall e na entrada do edifício uma obra de arte de artista local. Isso é importante, porque não só transforma a cidade em uma galeria a céu aberto, mas também prestigia e dá a possibilidade de que os artistas possam divulgar o seu trabalho e também comercializar. Márcio de Paula ressaltou a qualidade do trabalho dos artistas da cidade. Teresópolis é uma cidade de muitos talentos artísticos, não só da pintura, mas de música, teatro, dança. Então, isso precisa ser mostrado para o público. E a gente está com esse esforço, o governo está empenhado nisso. E hoje, essa ação, essa reunião com a Soarte, esses projetos que estão sendo colocados, fazem parte de um contexto maior, que é esse de divulgar a arte em Teresópolis. Para a presidente da Soarte, a reunião foi bastante proveitosa. Bom, a reunião agora foi maravilhosa para a Soarte, foi 100% produtiva. E nós agradecemos, pois, que a prefeitura nos está dando todo o apoio à sociedade de artistas de Teresópolis, para poder movimentar culturalmente, que é importante em nossas cidades, estamos com muitas ideias e que ela vamos poder cumprir. Filho de Samir Matar, Darek ficou emocionado ao saber da homenagem que será feita ao artista. Meu pai escolheu Teresópolis, ele veio de longe, escolheu a cidade, morou aqui há 40 anos, mais ou menos. Fez a carreira artística dele aqui, aqui que ele virou um artista plástico, um pintor. Trabalhava de publicidade antes. Então, é uma grande honra, uma felicidade muito grande saber que o nome dele vai ficar aqui, na prefeitura, e ser honrado. A gente ficou muito feliz.